Música Como medida para reduzir a falta de informação a respeito do quadro clínico dos pacientes, começa a ser votado na Câmara Municipal de Campinas, um projeto que prevê que o nome dos responsáveis técnicos seja divulgado nos hospitais públicos e privados da cidade. A iniciativa de autoria do vereador Carmo Luiz vai possibilitar também denúncias de irregularidades na rede. O objetivo real é uma pessoa chega nervosa dentro de um pronto-socorro, por exemplo, e ela quer ser atendida, ela precisa ser atendida. Então, estando o nome da pessoa que é responsável por aquele momento, já sabe a quem se dirigir e muito mais, caso não tenha sido bem atendida, ela sabe exatamente quem era o responsável naquele momento, naquele horário. O vereador destaca o fato do projeto ser também um canal de comunicação para reclamações e insatisfações dos usuários do serviço de saúde. Em não sendo bem atendida, a população tem uma obrigação, ela tem uma obrigação de denunciar, ou muitas vezes de levar isso até o Conselho Local de Saúde. São estas formas, a partir do momento que nós tivermos ali colocado com visibilidade o nome do responsável para aquele momento, fica mais fácil para qualquer cidadão que chegar em qualquer local público, seja em qual situação for, nervosa, calma, análise, seja o que for. Então, eu acho que é fundamental, é uma norma que é colocada pela Anvisa, do técnico na farmácia, então nós vamos estender a ideia e estender isso para toda a área de saúde. Carmo Luiz explicou ainda que vai discutir a iniciativa com a rede para garantir a implementação da nova lei. Nós colocamos isso como uma ideia, uma necessidade, não fizemos a parte política ainda, é necessário que se faça, mas nós vamos agora aguardar, nós vamos para esta votação e vamos aguardar e vamos ao debate, vamos buscar colocar isso aí através, vamos avaliar qual é o feedback que teremos. O projeto foi aprovado em primeira discussão e passa por mais uma análise antes de ser sancionado e virar lei. Música Música